Sete horas, vinte e nove minutos, com tanto calor, as praias do Paraná estão cheias, né? Na maioria dos imóveis, pra veraneio e pousadas, não há mais vagas já nas próximas semanas. Fernanda Xavier, então, é quem vai chegar com a informação pra gente, porque achar um lugar virou uma questão de sorte, né, Fê? Muito boa noite pra você, bem-vinda! Ó, Ana, é sorte, viu? Boa noite pra você, pro Lucas, pra todo mundo que está nos acompanhando. A gente tá cobrindo, né, o litoral e conversando com muitas pessoas por aqui. E nesse calor, pessoal, tá todo mundo querendo descer pra praia. Quem tem aquele tempinho vem final de semana, quem consegue tirar as férias consegue emendar um pouquinho, né? Porém, o fato é que tá difícil conseguir um local pra ficar. A gente conversou com várias pessoas que foi, assim, a última data que conseguiu, ou quem está por aqui, porque marcou, sabe quando? Em junho do último ano. Então, realmente faz muito tempo, o pessoal veio programado, e a gente conversou um pouquinho com quem veio, com quem se programou antes, e até mesmo com quem trabalha no setor pra receber o pessoal. A gente preparou uma reportagem completa que a gente mostra agora. A Clara mora nos Estados Unidos, e gosta de passar as férias curtindo o verão aqui no litoral paranaense. Mas, pra não passar perrengue, em junho, ela já foi atrás de alugar uma casa. A casa realmente é confortável, a gente tem tudo o que precisa aqui, e é uma quadra do mar, então é perfeito. A Clara alugou uma das casas da Luciane. E teve sorte, porque a primeira coisa que aparece ao mandar uma mensagem para a corretora, é que em janeiro e fevereiro já não tem mais nenhuma vaga disponível. Eu tenho uma rede de contatos que eu indico também, de pessoas que locam casa, todos estão com a agenda cheia, graças a Deus, então assim, a temporada tá bombando. Mas também, não era de se esperar outra coisa. Com as areias do litoral lotadas, quem lucra mesmo é quem trabalha com a locação de móveis. E é claro, com as pousadas. O Gerson e a esposa Joana abriram a pousada ainda durante a pandemia. Então esse movimento todo vem em boa hora. São três meses intensos, mas que sustentam o casal pelo resto do ano. Nunca tivemos um mês negativo, sempre positivo. Mas esse ano, assim, já tá... Olha pelo sorriso, né? Pelo sorriso, é porque realmente foi muito bom mesmo. Pra você está sendo uma surpresa boa essa procura toda. Sim, graças a Deus, sim. Tá sendo assim um movimento que a gente esperava, esse crescimento, mas assim, a surpresa é grande. Então é isso, gente. Tá difícil. Quem tá aqui no litoral tem que aproveitar mesmo, porque é sorte ter encontrado algum local. Mas o importante é se divertir, nem seja aquela passadinha durante o dia, né? E olha só, gente. A gente segue por aqui, fazendo essa cobertura completa do litoral paranaense. Agora nós estamos em Matinhos, até porque amanhã acontece uma ação bastante importante pra população aqui da cidade. Porque o prefeito Zé Decler vai assinar uma ordem de serviço justamente pra que aconteça, então, a readequação da ciclovia e também das calçadas entre os balneários de Monções e Flórida. Então a gente tá aqui na parte pertinho de Caiobá, que é onde aconteceu a engorda. E o pessoal tá curtindo já, aproveitando, porque tem a ciclovia reformada, a área de calçada. Todo mundo consegue aproveitar bastante aqui, de noite, de dia, enfim. Todo mundo elogiando bastante. E amanhã, então, o prefeito vai assinar essa ordem de serviço pra que também aconteça essa reforma entre os balneários Monções e Flórida. Uma obra que passa aí dos 2 milhões de reais. Então amanhã a gente vai acompanhar, inclusive, essa assinatura importante pra população. E a gente segue acompanhando as novidades, das obras, da ponte, enfim, dessa obra aqui em Matinhos, pra trazer pra todo mundo que nos acompanha. Volto com vocês. Coisa boa, hein, Fernanda? A gente acompanha o otimismo aí do nosso setor imobiliário, a felicidade dos comerciantes. A gente veio de uma sequência de pandemia, depois caos nas rodovias por conta dos deslizamentos de terra. E agora sim, vamos lá, valendo, real oficial, a temporada de verão. Coisa boa. E agora sim, vamos lá.